Reis do nada, Zila Não é ter pressa, mas é tipo dar prioridade ao que interessa Deixa de conversa, vai, que tu sabe que o vento voa e não olhar pra trás Todos os momentos difíceis, neuroses e crises tive que passar Fizeram aprender que quem vive melhor é quem vive o momento em que está A hora é agora, vem, a noite é nossa, vem Aproveita a vida de verdade, sabe que a felicidade é passo a passo, vem Que todas essas substâncias criaram as circunstâncias pra gente entrar na dança Sem maldade, mas comigo é de verdade, eu falo isso no ouvido e ela dança, dança Quando a música toca, me toca de verdade A pista inteira para, milhares de olhares Sinto os ares mudando, mas não perco a calma Tudo está girando e pra tudo vence a hora E ela está brincando e ver que a vida é uma só Dança, balance e deixe se levar ao som A noite a gente sai pra rua pra curtir porque a vida é uma só Dança, balance e deixe se levar ao som Na madrugada a lua é sua Permita-se a vida é uma só A vida é uma só Passo fogos em mares de artifícios Revelo meus vícios A minha loucura E ela disse Que vai ligar pro taxi Aperto no raste pra entrar na paz que Só você me traz toda vez que eu te vejo dançar Quando a música toca, me toca de verdade A pista inteira para, milhares de olhares Sinto os ares mudando, mas não perco a calma Tudo está girando e pra tudo vence a hora E ela está brincando e ver que a vida é uma só Dança, balance e deixe se levar ao som A noite a gente sai pra rua pra curtir porque a vida é uma só Dança, balance e deixe se levar ao som Na madrugada a lua é sua Permita-se a vida é uma só Dança, balance e deixe se levar ao som A noite a gente sai pra rua pra curtir porque a vida é uma só Dança, balance e deixe se levar ao som Hoje a noite a nossa lua é sua A vida é uma só A vida é uma só A vida é uma só Eu sei que a vida é uma só Tô te falando, hein A vida é uma só Tô te falando, hein 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 A CIDADE NO BRASIL